Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou começar o desafio Fit 3.0. E junto com esse desafio, eu fiquei devendo do ano passado ainda o desafio do look fitness. E no caso, será esse daqui. O que significa isso? Vai ser o look que eu vou usar por um bom tempo. Vou tentar colocar o prazo de três meses. E aí, eu vou notar a minha diferença com esse look. Aqui, no caso, eu sinto que ele tá mais justo. Ele tá justo nas pernas e na cintura. Então, eu vou notar como é que isso vai ir. Porque a gente controla o peso, né? Na balança, mas sim nas medidas. Eu já tirei minhas medidas, tá? No vídeo anterior. Então, se você não conferiu, dá uma conferida que eu vou deixar aqui no card. Então, vamos começar o nosso treino. Esse treino, ele vai ser no modo iniciante. Então, se você ainda não treinou, nunca fez exercício, E você pode iniciar. Mas, como o objetivo desse desafio, é no meu modo e no seu modo. No jeito que você se adapta pra fazer esse exercício. Não faça no meu tempo, mas sim no seu. Se você sentir que tá cansada, para. Dá um descanso um pouquinho maior. E siga de novo. Então, vamos lá? Vamos começar o desafio? Vem comigo. Antes de começar o nosso treino, peço pra vocês começarem com um alongamento básico. Leve. Vamos lá? Alongamento tranquilo. Puxa a perna. E alongue. Puxa o quadril pra frente. Puxa a perna. Puxa a perna. Engaixa o quadril. Alamque o braço. Outro braço. Alamque o braço. Lá atrás. Outro. Agora, abaixo. Devagar, mantendo a postura. Baixe até onde você conseguir. Não precisa forçar. Suba devagar. Pronto. Agora, você pode iniciar seu treino. Vamos começar com três séries de 20 polichinelos. Vamos lá. Onde você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E levante a ponta dos pés. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Lembre-se de manter sempre o abdômen contraído, agora iremos realizar a mesma série lá do iniciozinho, serão 3 séries de 20 polichinelas. Legenda Adriana Zanotto 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 Iremos agora alongar o quadríceps Legenda Adriana Zanotto Agora iremos realizar o alongamento borboleta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, deitada no chão, iremos realizar o alongamento de glúteos Legenda Adriana Zanotto Pronto, nosso treino de hoje está concluído com êxito. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto